Chegando aqui no São Geraldo Chegou no Dependência, no Centro Belvedere Baixo Paraíso lá em cima Escureceu tudo Essa cara é a família Horto Boa Vista, Santinês Olha a chuva, gente Olha o céu Olha o galão da massa Opa Olha o gatinho branco Olha o telhado Olha o traidoido Olha lá